A Minha Alegria Que eu serei o dono desta festa O rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso, chora Levem o meu samba pra mãe de santo rezar Com uma olhada eu carrego meu patoar Eu levei, levei o meu samba pra mãe de santo rezar Com uma olhada eu carrego meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o mar E com o mar é hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria atravessou o mar Me ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono desta festa? O rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chora Levem o meu samba pra mãe de santo rezar Com uma olhada eu carrego meu patoar Eu levei, levei o meu samba pra mãe de santo rezar Com uma olhada eu carrego meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com uma E com uma é hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Música Legenda por Sônia Ruberti